Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de passar mais o dia inteiro por aqui. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Bom, hoje amanheceu, chovendo. Olha, na verdade, ontem eu acho que na hora que eu encerrei o vídeo com vocês, tava chovendo, né? Já dois dias direto no final do dia. Chovendo muito assim, quantidade, sabe? Chovendo forte, um tempão chovendo. Aí choveu a noite inteira, não tão forte assim. Amanheceu mais ou menos, agora já tá chovendo de novo, ou seja, chuvarada chegou por aqui e chegou, olha, com frio, lembra? Falei pra vocês que a previsão tava dizendo que vinha uma frente fria e veio, minha filha. Até tinha colocado uma outra blusinha lá dentro, né? Quando eu saí aqui fora, falei, gente, tá muito frio. Tá bem friozinho, sabe? Principalmente agora aqui na futura sala, né? Que ficou tudo aberto, não tem os vidros até hoje. Então, esse pedaço aqui tá muito gelado, porque aqui é muito arejado, entra muito vento, né? Lá de fora. Aí, eu voltei e peguei outra blusinha, porque a que eu tava, tava dando conta não. Ó, tudo aberto, então tá ventando bem frio. Aí, vou trazendo hoje vocês, né? Mas esse dia inteiro aqui, hoje eu confesso que ontem, né? Eu tinha pensado em lavar roupa, mas eu acho que não vai dar, porque senão vai ser aquele caos, né? Põe roupa, tira roupa, então melhor esperar. Tá? Talvez amanhã ou depois, quando abrir o sol, eu lavo a roupa. Quando eu vou fazer almoço, enfim, fazer um monte de coisa. Mas ele tá por aqui e ainda continua catando o restinho, né? De coisinhas que ficou pra catar de ontem. Deixa eu virar aqui. Já fez aqui uma massa e segue catando as... As... Ó, os detalhes, tá vendo? Ficou ali, ficou um pequitinho aqui também, ó, no chão, tá vendo? Aí ele falou, ah, tem que acabar de catar tudo isso, por quê? Eu até chamei o moço do gesso pra ver se ele vem já olhar e orçar, né? Não sei se... Ele falou que vinha hoje, né, amor? Foi hoje que eu falei? Hoje, isso é o último caso. É, se não desse pra vir hoje, ele vinha amanhã à tarde. Aí eu já pedi pra ele orçar, né? Fazer o orçamento, enfim, só pra gente ver logo como que vai ser a facada dessa vez, né? Porque... Disse eles que ainda tem que fazer um trabalho nesses apartes, assim, ó, que são de tinta. Faz lá um negócio que eles fazem pra o gesso pegar. Então eu falei, ah, vou chamar ele pra ver logo o que que é pra gente já ir se preparando, né, amor? O marido tá ali, ó, em cima já da... Da escada. Bom dia, gente. Bom dia, meu bem. Bom dia, amor. Aí, é isso. De modo que, assim, tá, né? Então continuamos aqui. A gente vai deixar essa parte, tipo, 100% pronta pra... Ou vem o moço do gesso, ou vem piso, enfim. Mas já vamos deixar prontinha, né, amor? Não. Assim, prontinha. Prontinha. Preparado o grosso, né? Isso. Isso. O fino, né? É. Prontinho no sentido de, né? Dessa parte aqui, ó, de massa, de... Deixar tudo mais alinhado possível, que tanto uma coisa quanto a outra, né? Já pode começar aí logo depois. A parte mais bagunçada tá ali. Depois nós vamos dar uma geral também por ali. Principalmente se o moço do gesso vier, né, amor? Você não pode deixar essas coisas aí, porque, nossa, gente, faz muita sujeira. Fica tudo branco. É, a gente põe lá pra fora, porque se deixar ali, quando eles vão embora, tá tudo branco de gesso. Ah, também ainda tem as pedras pra assentar aqui. Enfim, ele segue por aqui catando essas coisinhas e eu vou logo ver o que que eu vou fazer hoje pro almoço por aqui. Porque hoje não tem nada pra almoçar. Pronto, né? Tem que preparar tudo. Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Tchau, tchau. 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 Assim, ó, como começou a chover, né, foi desde antes de ontem, eu acho, que eu comecei a falar pra vocês que começou a chover, né, este ano e chover na noite. E também, ó, faz dias que eu não lavo, todo preto, tá vendo? Olha lá, meu Deus, tá bem feio, vou pegar, ó, aqui também, vou pegar o, as mesmas coisas que eu sempre coloco, ó, que tem água sanitária, vou pegar detergente, combusta, bombril e água sanitária, espalhar nesse banheiro inteiro, trocar ali o lixinho, lavar, né, o lixinho, vou tacar tudo aí pra lavar esse banheiro e vou aproveitar pra estender aqui a cama, ó, estendo a cama, aproveita o paninho, né, que eu tô negociando banheiro, já corro aqui no quarto também, pelo menos os cantos de dormir da casa estão ficando ainda, ó, controlados da sujeira, né, da bagunça da, ó, mas bora! E aí E aí For you, for you I'll go out of my way For you, for you For you, for you So uninspired On my way to play the bay While you're alone This girl's a wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch Like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Pronto, deixei aqui Já estendi lá a cama Passei o paninho Bem passado lá no chão Agora eu volto aqui pra esfregar De novo o box pra Molecer o sabão, né? Que Com esse tempo aqui de molho E agora é só tacar água mesmo Pra todo lado E pronto Banheiro limpo settings Otro Um Marcus Pedramợi Mac C C E Part Pra cá temos um banheirinho limpo Confesso pra vocês que nem troquei o tapetinho Porque o tapetinho vocês viram que eu troquei outro dia desse, né? Então ainda tá, ó Dá pra usar ainda Mas olha Todo molhado, nem coloquei as toalhas Porque a umidade do ar, né? Tá bem alta Aí vocês já viram, né? Demora pra secar Mas limpinho A água sanitária É instantânea Você já joga, deixa uns minutinhos E rejuntes limpo O box todo limpinho Ah, coloquei a pastilhinha Coloca ali assim, tá vendo? Pra poder É... Ficar sempre cheiroso, né? Lavei aqui o lixinho Troquei o saco E de modo que ficou assim, ó Todo limpinho Meu olhinho Essas coisas mesmo assim, né? Sabonete líquido Do uso do dia a dia Baguncinha organizada Todo limpinho Todo limpinho Gente, que importa, né? Mais importante Agora pra cá O chão Passei um paninho, ó Bem passado Nem mostrei Porque outro dia desse Eu já tinha mostrado Fechei isso Deixei só um tiquinho A janela aberta Não troquei a roupa de cama Também que eu tinha trocado, né? Outro dia, ó Tá aí A mesma Todo arrumadinho E limpo Pra cá Vocês viram aí também Deixei, né? Gravando um takezinho Olha Quase prontas Enquanto eu lavei lá o banheiro E passei um paninho por lá Meu marido também já Assentou todas as pedras aqui Todas assim, né? Porque são três Três de R$1,50 cada Porque A gente ia comprar só duas Divididas ao meio, né? Duas de R$2,50, amor Não entendi Ia ser duas de R$2,50? Duas de R$2,25 Duas de R$2,25 Ou três De R$1,50 Mas Quanto? Métro de R$50, né? Divididas ao três É R$1,50 Dois de R$1,25 Aí a moça recomendou Pegar de três Porque ela falou Ah, na hora que vocês forem assentar ela lá Muito grandona Talvez ela Quebre, né? Então Melhor levar Três de R$1,50 Que é mais seguro De não quebrar Tanto no transporte Quanto na hora de assentar E aí, ó Prontinha já Praticamente, né? O Mery só tá acertando, né? Tempinho não ajuda, ó Segue lá Igualzinho Eu mostrei pra vocês antes Já aumentou um tiquinho Diminuiu de novo O que é esse? Passarinho Ah, o pitibi Ó, voou Aí é isso De modo que Seguimos por aqui Aprontando um pouquinho, né? Pra não ficar parado Mesmo que assim Ficar parado Com esse tempinho frio Ah, é de baia das cobertas, né? Porque do jeito que esfriou por aqui E por enquanto Não estamos Podendo, não Enquanto isso Agora eu vou vir aqui Pra cozinha Bom Aqui na cozinha Gente Eu confesso pra vocês Que eu ia ali no comércio Comprar uma carne Né? Pra cozinhar Ou uma costela Alguma coisa Que eu queria fazer Uma vaca atolada A mandioca também Que eu não tenho Aproveitar, né? Tempinho Chuvoso Mas Falei Ai, gente Me deu uma preguicinha, sabe? Não fui, não Aí Queria fazer uma coisinha Com caldo Assim, bem quentinha Tinha essa sobra de galinha Vocês viram que eu fiz Outro dia, né? Ah, vou fazer de novo Tirei E coloquei aqui Na vasilha com água Vou temperar ela Bem temperadinha Vou tacar agora Na panela de pressão Cozinha rapidinho, né? Então Coloquei até umas linguiçinhas, ó Que eu vou jogar junto Porque o Rian não gosta muito Do Da galinha Dos negócios Assim Ele come a linguiça Então, ó Já faço tudo junto aqui Mas antes Eu vou, ó Gosto de limpar depois Porém Olha a situação Não tá dando Só de olhar pra esse fogão Tá me dando gastura Vou dar uma geralzona nele E aí sim Eu já refogo aqui O O frango Aí eu vou refogar feijão também Tem que fazer arroz Hoje não tem nada Realmente Nós esquentamos Todas as sobras ontem Tchau Se inscreva no canal Para cá, descasquei alho Porque o tempero praticamente já acabou Tenho que comprar agora as coisas para fazer de novo, né? Temperinho Piquei uma cebola Meio grosseira mesmo Pimentão Joguei só um salzinho aqui, ó Na galinha e no pezinho Enfim, taquei um salzinho Agora eu vou refogar Já coloquei aqui um pouquinho de óleo Aí eu vou colocar colorau O alho, né? Para dar uma fritadinha colorau E vou tacando tudo aqui agora Para cozinhar O alho, né? E aí eu vou falar o próximo E aí eu vou falar o próximo Enquanto o frango Nem pegou pressão ainda Já estou aqui refogando o arrozinho Água esquentando aqui para pôr no arroz Para cá Já piquei alho Para refogar o feijão Está aqui a panela para refogar o feijão Agora para cá Vamos ver como estamos por aqui As pedras bem protegidas Porque como está frio O marido tacou tudo aqui em volta delas Gente, nem cheguem nem perto Eu e ele, né, por enquanto Mas aí mais tarde os meninos passaram Ou se iam chegar, né Para saber que não é nem Para chegar perto dessas pedras Porque Tem que esperar secar, né E ó Chuvinha continua Dia inteiro de chuvinha Eu estava comentando com o meu marido Que eu achei elas mais verdes Engraçado, né O marido falou que talvez Seja porque Além de ser novas, né E aqui fora É mais claro Falei, caramba Ficou até diferente das minhas Mas a moça também O dia que a gente foi negociar Ela falou que As pedras Mesma pedra Pode vir de vários tons Já está para cá Finalizando os pedacinhos de chão, né Que precisava de retoque E aqui Está sim Porque realmente Ainda está caindo, amor Ainda está caindo? Não, agora Aí eu vim aqui Só para cima, né Aham, só falta Um pedacinho de baixo Não posso tirar ainda Não tem medo Não tem medo de cair Aham Ainda ali Porque deixou mais Vai que cai, né Já está, olha Praticamente pronto Só catar detalhes E eu vou continuar Por aqui Meu arroz Vou refogar agora Meu arroz Colocar água, né A barulhenta Já começou aqui, ó Fazer barulho Deixa eu marcar o tempo Acho que vou deixar Uns 10 minutinhos E já desligo Bom, gente Aqui eu ia fazer um macarrão normal Só que aí Só que aí Eu lembrei, né Do miojo Miojo Miojinho Aí eu falei Ah, vou fazer aqui, ó Coloquei um pouquinho de alho Um pouquinho de tempero, ó Agora eu vou Colocar um pouquinho de colorau Só para ele ficar Coloridinho E é rapidinho E é rapidinho Que fica pronto Já desliguei ali, ó O feijão e a panela Já está Já saindo a pressão O arroz também Eu já desliguei aqui, ó Aí resolvi fazer Esse miojinho Deixa eu pegar o colorau aqui Colocar só um tiquinho de colorau Para ele ficar Coloridinho, né Na verdade Eu coloco assim Acrescento um pouquinho mais De temperos, né Normal assim, ó Só que aí eu coloco Aquele pozinho que vem nele Que dá um saborzinho maravilhoso, né Então Ó Não é todo dia que eu faço Mas de vez em quando Mas mesmo assim, ó Coloco aqui a água Se a água já está quente Então rapidinho Eu vou colocar dois miojos Então Eu vou deixar essa quantidade de água Aí depois A hora que estiver cozinhando Eu vejo se eu coloco mais ou não, né Porque como são dois Eu não gosto que fica seco também, não Gosto dele mais Molhadinho Mas sem ficar Cheio d'água Ó Agora eu vou colocar só uns temperinhos secos Sem sal, né Porque o próprio que vem no pacotinho Já tem sal Então eu vou colocar um pouquinho de chimichurri E um pouquinho de páprica também aqui E vou jogar o macarrão E vejam se não temos por aqui Um macarrão delicioso Gente, feito rapidinho, olha Vou desligar já Tá vendo? Fica assim A hora que esfria, é claro que aí fica mais durinho, né Mas agora Tá no jeito pra gente almoçar Vou pegar esse Aqui, ó Tem cebolinha Vou jogar um pouquinho de cebolinha aqui nele Delícia, né Tá pronto bem rapidinho E pra cá Olha só a galinha Galopé, né Galinha Hoje é galinha com Pezinho E linguiça A linguiça tá por aí, ó Tem que procurar Mas, ó Delícia Já cheguei o sal Tá ótimo Vou só jogar Isso aqui é coentro Coentro Com frango Na galinha Fica muito gostoso, né Então vou colocar um pouquinho de coentro E vou colocar um pouco de cebolinha também Tá bem gostoso Com esse caldinho Eu como ainda com a farinha, né Mas Farofinha aí, ó Olha isso, gente Deixei no fogo baixo Mas já vou desligar Porque já tá no jeito aqui Pra gente aproveitar pra almoçar Enquanto tá quentinho, né Eu já vou almoçar quentinho assim mesmo Porque Esfriou mesmo Olha aqui Até calcei uma meia Porque eu tenho muito frio nos pés, gente Não aguento O pé tava gelado Então, ó Feijãozinho Macarrãozinho Frango E o arrozinho também Que eu já desliguei Já mostrei também pra vocês, né Olha só Tudo bem quentinho Pra esquentar Que ia ajudar a esquentar do frio Meu marido já Já parou ali Por hoje, né Porque Acabou a massa que ele fez Falou, ah, nem vou fazer mais Porque tá ruim pra secar O... Ali, ó Ele nem tirou Porque não quer puxar de jeito nenhum Toda hora que ele tira Cai Aí ele falou, ah, tá, tá, tá Largou pra lá Tá vendo? Finalizou ali, ó Catou tudo Que deixou tudo certinho, né Pra vir com o piso Com a cerâmica, no caso E essa danadinha aí, ó Ficou aí, presa Porque tá caindo Toda hora que ele tira Aí ele tá aqui tirando Porque esses marcos Tinham ficado lá embaixo Só que a gente nem esperava, né, amor Que fosse invernar desse jeito Né? Aí como tem alguns, inclusive Que a gente ainda vai usar aqui dentro, né No banheiro e no quarto Ele foi lá, pegou Tá tirando Porque tá cheio de preguinha Assim, ó Tirar tudo Que a gente ia errar E pisar nisso aqui Já era Aí, ó Invernou de vez Meu Deus E gelou também Bora, amor Almoçar Tomar um banho Sair da friagem Agora aqui Olha Esse amidoinho aqui Até Joguei a embalagem fora O restante tá aqui, olha Esse aqui Eu torrei Só com um pouquinho de sal Só que ficou muito Eu achei que tava dividindo Meio a meio Mas não foi não Foi mais esse aqui Do que o outro Que eu vou fazer Hora que eu tava terminando De torrar Ui, tem um queimadinho aqui Eu fui lá É Mosquei Porque A panela tava super quente Eu segurando um lado Da panela Com pano Segurei o outro Com a mão Não dá pra ver Óbvio, né Mas Ave Maria, gente Tá muito Tá doendo muito Queimado, né Mas Eu vou lavar aqui agora Essa panela Eu torrei aqui Ele sem nada E vou fazer esse aqui Olha Sabe aqueles amendoim Que vendem na Nas bancas Ai, não sei Hoje em dia Não vende mais, né amor Antigamente a gente passava Lá no centro da cidade Ah, se bem que Eu que não vou No centro da cidade também, né Vendia Os pacotinhos assim Amarradinhos Sabe De amendoim com chocolate Ah, deve vender Deve vender A gente que não vai mais Nos lugares Que vendem Mas Vou lavar aqui Essa panela Que eu vou fazer Esse aqui, ó Isso um pouco É, sem Porque meu marido Prefere com sal, né Ah, e como esse amendoim Eu tinha comprado ele Faz um tempinho Ele tava Com uns negocinhos Brancos Falei Mô, tá ardido Ele falou Não tá Aí eu experimentei Realmente não tá Vocês acreditam Falei Ah, então Vou aproveitar Vou torrar ele todo Que a gente come Deixa eu lavar Essa panela primeiro Bom, gente Fechei aqui a porta A janela Pra tentar Abafar um pouco O barulho Porque voltou A chover mais forte Agora o barulho Que vocês vão ouvir É do meu marido Lavando a louça Aqui do lado Mas Isso aqui É aquele amendoim Sabe Isso aqui é bom Agora vem a copa Do mundo aí Olha Legal, né Pra fazer petis Para os meninos Comer e assistir O jogo Eu não tenho Uma medida Confesso pra vocês Que eu sempre fiz Assim mesmo Sabe Meio que no olhômetro Mas é Mas é basicamente Pode ser Toddy Nescau É Um açúcar Um pouco de açúcar Mais ou menos Dependendo da quantidade De amendoim Que você tem aí Eu coloco assim Olha, tá vendo E vou medindo Mais ou menos assim A quantidade Na hora que derreter Vai dar pra envolver Todo esse amendoim Tá vendo Um pouquinho mais de açúcar Do que o Todd Agora Eu não sei porquê Mas Na época Que eu aprendi Fazer Falava pra colocar Um Uma pitadinha Assim também Ó De Bicarbonato Eu Confesso Que não sei O porquê Deve que é pra deixar Mais sequinho Não sei Mas eu coloco Assim mesmo E um tipo Tipo de água Também Pode Sei lá Uma colher Duas colheres Um pouquinho De água Vou pegar o pano Pra segurar a panela Porque esquenta Muito a panela Então assim Tem que ter muito cuidado Nessa hora Porque Isso aqui Chega numa temperatura Muito alta Colocar mais um pouquinho De água E aí A partir de agora É misturar Sabe Ficar aqui mexendo Ixi Demora um pouquinho Mas o resultado Pra quem gosta É muito bom Então vou ficar aqui Mexendo esse aqui Até chegar no ponto Na hora que começar Minha mão tá doendo ainda Por causa do queimado Mexer com quente Mas eu vou mexer Porque eu já tinha Planejado fazer Aí você vai mexendo aqui Até chegar o ponto Quando tiver mais ou menos Já na hora de envolver Tudo aqui Eu volto Pra mostrar pra vocês Porque senão Ou eu deixo aí Também com a musiquinha No fundo Não sei Pra vocês acompanharem Mais ou menos O processo Primeiro ele fica assim Tá vendo Ó Tá até fervendo Aí depois vai chegar De um jeito Que você fala Deu errado Mas não deu errado Pode continuar mexendo Que no final Vai dar certo Só que Cuidado né Como eu disse pra vocês Isso aqui chega Tendo uma temperatura Em uma temperatura muito alta Então tem que ter muito cuidado Na hora de preparar Essa hora Olha A gente fala Ixi Deu ruim Não deu Gente Pode continuar mexendo Se precisar Às vezes Dependendo da quantidade Que você está fazendo Abaixa o fogo Continua mexendo Depois aumenta o fogo Novamente Aí vai Não pode parar De mexer Pronto Olha Essa hora É a hora Do segredo Tá vendo Primeiro ele endureceu Ficou todo estranho E agora está amolecendo de novo Tá vendo Derretendo tudo Tipo uma calda Aí você continua mexendo Se for necessário Você abaixa um pouco o fogo Pra não queimar No caso a calda E ó Continua mexendo Mais uns minutinhos E daqui a pouquinho Nós já vamos desligar Isso aqui Porque já chegou assim Esquentou muito E é sempre O ideal Vocês mexerem Com a colher de pau Tá bom Acho que a única colher Que aguenta Essa temperatura aqui É uma colher de pau Assim Tá vendo Essas bem Raiz mesmo Pronto Pronto Agora Já vou Desligar Ó Tá vendo Olha o amendoim Tentar pegar aqui Bolar bem o pano Porque está muito quente Olha Pra vocês verem Praticamente Todo envolvido Aqui Com chocolate Com nescau No caso E açúcar E agora Já vou Desligar Isso aqui E vou colocar Numa vasilha Já Pra esfriar Né Bom Gente Olha Aqui está Olha só Aqui estão Na verdade Os amendoins Né Ó Tá muito quente E olha Hoje não é Meu dia Né Porque Já tinha queimado A outra mão Queimei aqui Também Ó Panela Como eu falei Pra vocês Chega numa temperatura Muito alta O ideal É usar a luva Até tem ali Olha Mas pensa se a bonita Pegou Não pegou Ó Queimou aqui Também Fai Que querendo sair Pra fora Pera aí Confesso pra vocês Que não é sempre Que eu me queimo Né Mas hoje Caramba Falei Nem era meu dia Né Porque Queimei Na hora que eu Fiz esse daqui Ó Queimei a mão Que eu fui segurar A panela Né Assim No reflexo Mesmo Mas Ó Esse aqui Com sal Assim Só torrado Normal Esse aqui Com Nescau E açúcar Gente Isso é muito gostoso 60 Pra comer isso aqui Enquanto não vê o final Não para Né Quem gosta Claro Mas já tá prontinho Aqui Ó Queimadinha aqui Pra E aqui também Queimei Não dá pra ver Né Mas Só Só a dor mesmo Mas foi queimadinho De leve Sabe Olha A vilã aqui Porque A hora que a gente Tá fazendo A Panela Chega numa temperatura Muito alta Então Tem muito cuidado Pra não se queimar Mas O resultado Daqui a pouco A dorzinha Do queimadinho Passa Sento ali Minha filha Como Olha Até se acabar Esses amidoinhas Aqui É bom pra assistir Um filme Né Ver jogo Quem gosta Né Delícia Acabou bem Entorradinho E bem gostoso Bom Gente E assim Eu confesso Que já vou Finalizar Com vocês Por aqui O vídeo De hoje Ó Os amidoinhas Aqui pra comer É Não vou fazer Mais nada Vou Descansar Agora Por que Tô Tô Muito Frio Realmente Suiu Bastante Então Já Vou Até Encerrar Por aqui Né Descansar Um pouquinho Amanhã A gente Ver Que dá Pra Continuar Fazendo No mais Fiquem com Deus Deus Abençoe A cada Um De vocês Sempre Muito Obrigada Pelo Carinho De vocês Muito Obrigada Pela Companhia E Até O Próximo vídeo Tchau